Música Natália dos Santos, agricultora familiar do município de Sagrada Família, mãe de três filhos, devolveu no sábado seu cartão do programa federal Bolsa Família ao governador Tarso Genro. Ela recebeu durante 12 anos o benefício de R$ 70,00 por pessoa, complementado desde 2011 por mais R$ 30,00 do programa RS Mais Renda, que integra o RS Mais Igual do governo do estado. Aconteceu que eu agora não necessito mais, eu estou trabalhando, sou funcionária pública da prefeitura, há três meses. Daí agora aumentou minha renda, vou passar o cartão para alguém que necessite mais do que eu. Auxiliar de Serviços Gerais Desempregada, dona Sandra da Silva, de Porto Alegre, recebeu o cartão do governador. Eu tenho quatro crianças em casa, estou precisando muito. Eu era auxiliar de limpeza. E essa hora perdiu o emprego? Não, é que terminou a firma, né, foi botar todo mundo para a rua. Os atos aconteceram no ginásio do Colégio Estadual Professor Eupídio Ferreira Paz, no bairro Cristal, em Porto Alegre. No local, o governador Tarso Genro lançou a caravana de inclusão do RS Mais Igual. Mais de duas mil pessoas compareceram e a maioria iniciou seu cadastramento. Hoje nós estamos lançando esse programa aqui em Porto Alegre, essa complementação do Bolsa Família, que assegura para aquelas famílias que têm crianças entre 0 a 6 anos, uma renda para um indivíduo na família de 100 reais. Ou seja, numa família de uma mãe e cinco filhos, nós estamos assegurando uma renda de 600 reais. Então a ideia é que esse programa, digamos, seja um primeiro passo que cria as condições para que ali na frente, esta família não dependa mais desse recurso do Estado. Seja uma renda mínima que visa assegurar a possibilidade de ele ter mais recursos para comprar um alimento, para garantir a criança na escola, uma roupa, um livro. Isso é possível quando se tem um governo integrado, onde os programas importantes não são apenas de uma secretaria. Nesse caso concreto, um programa social do governo que se inclui em programas produtivos do governo.